Pelo excelente trabalho desenvolvido na alfabetização, a Prefeitura certificou todas as escolas da rede de ensino municipal. São José dos Campos se destaca entre as cidades de São Paulo com mais de 500 mil habitantes na categoria Fluência Leitora, registrando 73% de alunos leitores e recebeu o prêmio de destaque na alfabetização do Governo do Estado no final de fevereiro. Esse reconhecimento, ele só vem mostrar o nosso trabalho. Isso é muito gratificante para a gente. O mais gratificante ainda é uma alegria de ver esses alunos crescendo, adquirindo esse conhecimento, eles vão utilizar isso para o resto da vida. Um dos frutos deste belo trabalho é o pequeno Joaquim, que representou os colegas ao ler um texto coletivo de sua turma durante o evento. Como é que foi para você também que ele escreveu? Foi legal, porque eu pude ler o meu nome, escrever o meu nome, ler um texto, ler uma história. O momento da leitura emocionou todos os presentes, em especial a família do Joaquim. Muito orgulho, a gente está super orgulhoso dele, ele está treinando a semana inteira e a gente também está ansioso para chegar a hora dele ler ali na frente de todo mundo. A gente tem muito o que agradecer, melhorou muito dos anos para cá. Esse novo projeto que está de 5.0 é um projeto bem legal, bem bacana. São José dos Campos, Cidade Inteligente.